Essa é a melhor sopa do mundo, super prática, cremosa, sem lactose, low carb, deliciosa. Bata bem em couve-flor cozida, água e leite vegetal ou convencional. Em uma panela, coloque um fio de azeite, sal, alho em pó, noz moscada e o creme já batido. Acrescente água até atingir a consistência desejada. A sopa está pronta e você pode servir assim ou fazer uma farofinha para acompanhar. Para ela, dore bem o bacon, acrescente farinha panko, cheiro verde picadinho e parmesão ralado. Agora é só servir. Para mais dicas como essa, siga meu perfil arroba brissa e se você gostou, curte, compartilhe e comenta. E já me conta aqui, qual a sua sopa preferida?